Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada, se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada O amor que um dia nos uniu, ficou no passado Vivemos momentos felizes, não dá pra negar De tudo que a gente viveu, vai ficar a saudade Mas agora é hora da gente enxergar a verdade Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Espero que você entenda que é melhor assim Eu sei vai ser bom pra você, também vai ser pra mim Tentamos e como tentamos, sabemos que sim Se não deu é porque nosso amor já estava no fim Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Se não existe mais nada Se não existe mais amor, pra quê? Tentar forçar uma barra, vivendo junto apenas por viver Tentar forçar uma barra, vivendo junto por viver